Olá pessoal, Iago dos Santos mais uma vez aí na área. Meu assunto aqui hoje é direto. Assim como a mim, vocês também são uns fãs assíduos do Chaves? Se vocês forem, você pode nos ajudar nessa campanha pela volta do Chaves na televisão. Clique no link próximo ao vídeo e vocês serão direcionados a uma baixa assinada online no site chaves.org totalmente seguro que vocês poderão assinar a petição para forçar a Televisa a reautorizar a reapresentação do Chaves na televisão. Que no ano de 2020, o Chaves foi proibido pela Televisa e por umas forças maiores de ser passada na televisão. Mas se a gente se unir, nossa união será mais forte e o Chaves poderá voltar a se apresentar na televisão. Então faça o favor. Se você é um fã assíduo do Chaves, clique no link próximo ao vídeo, assine a petição e compartilhe esse vídeo e esse link nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente vai um canal forte no YouTube aí, dá uma força pra gente. Eu sou de Vazida Palma, Minas Gerais, no Brasil. Mas se tiver alguma outra turma que não seja o de Vazida Palma, que não seja de Minas Gerais, ou seja, a turma de Goiás, a turma da Paraíba, até mesmo a turma fora do Brasil, Costa Rica, Itália, quiser usar desse abaixo assinado que eu criei para fazer uma campanha, sintam-se convidados, vocês serão muito bem-vindos. Só que nós não podemos deixar de democratizar o Chaves, o Chaves animou várias gerações, chegou a hora de redemocratizar o Chaves. Não sei, pessoal, se a gente tiver um canal do YouTube bacana, forte aí, por favor compartilhar. E unidos somos mais fortes, beleza? E unidos somos mais fortes, beleza? E unidos somos mais fortes, beleza?